Flávio, você é inspiração pra muita gente. Obrigado demais por tudo. Você se ofendia com os ataques do Mário Schwarza? Ou nem conhecia o cara? Poderia mandar um abraço pra um de seus maiores fãs? O nome dele é João Paulo Zatti. Igão, deram sorte ontem. Abraço pra todos. Que sorte o que? Um abraço. Um abraço pro João. Ah, ele tá falando do Mengão, né? Abraço pro João. Poxa, Deus o tenha. Mário é um cara que faleceu recentemente. E era um cara que... Era um hater, né? Que me atacava bastante na internet. Eu já falei, né? A gente convive com isso. Tem que conviver com a diversidade. Tem que conviver com a diversidade de opiniões das pessoas. Não é? E não, não me ofendia. Não me ofendo com nenhum outro ataque. Até digo pra você que gostava muito do cara. Admirava ele, a inteligência dele. Eu digo admirava no passado porque ele faleceu recentemente com a doença. Mas não. A gente tem que saber lidar com a diversidade. Tem que saber lidar com quem não gosta de você, com haters. Isso faz parte. Você também deve ter seus fãs aí prediletos, né? Nossa. Eu tenho um monte. Um monte. E foi maneiro aí na segunda-feira. Todo mundo fazendo na terça. Na segunda, fazendo campanha pra assistir. Na terça, um monte de haters fazendo campanha pros caras. É importante você entender a sua identidade, quem você é, não é? Então, tem redes que eu até gosto. Gosto da pessoa. Faz parte.